Oi gente, tudo bem? Legal. Bom, já é de noite. Essa porta tá me assustando. Só fechar pra nós. Sim, gente, tô de short e dormindo. Aí, o que que tem? Arrependido já de me sujar de tinta uma hora dessas. Que eu nasci pobre. E aí, tudo bem com você? Eu vi muita gente fazendo um desafio. Me sorteando a M&M's, aquele chocolate lá. Esse aqui. E fazendo uma maquiagem de acordo com as cores que saíram. Vocês não entenderam muito menos. Mas antes eu tenho um recado pra dar pra vocês. Caraca, com isso, garota propaganda. Aguarde, por favor. E sabe o aplicativo TikTok? Esse experimento tá dando dinheiro pro povo. Assim, Rafael. Tá pagando bônus em dobro. Vou explicar. Tu convida um amigo pro TikTok. Tu ganha até 80 reais por cada pessoa. Tu convida. Primeiramente, se tu não conhece o TikTok. Tu vive em uma caverna. É o aplicativo de vídeos curtos global top 1. Feito. Inclusive, eu crio vídeos lá. Link do meu perfil tá aqui na descrição. Segue lá. Para. Basicamente é assim. Se um novo usuário usa teu código, tu ganha 10 reais. Conforme ele for vendo os vídeos, o valor vai aumentando. Destino por 3 dias. Mais 12 reais. Destino por 7 dias. Mais 20 reais. 14 dias. Mais 38. Tu convida 10 amigos, tu já pode ganhar até 800 reais. Para. Simplesmente 800 reais. Assim, à toa. É, é muito fácil, gente. Você vai baixar o TikTok, esse aplicativo que tá passando aqui na tela. Você tem essa moedinha. Se tu for novo usuário, vai aparecer esse lugar pra tu colocar um código de convite. Esse daqui, ó. Pra tu já ganhar dinheiro. Né? Pra convidar alguém. Copia teu código aqui. Manda pros teus amigos, parentes, conhecidos. Todo mundo. E ganha até 80 reais por cada pessoa que indicar. Vocês precisam correr, porque isso é por tempo limitado. Isso vai acabar, gente. Vai ganhar teu dinheiro. Lembra de colocar esse código daqui. Vai tá na descrição também desse vídeo. Aí tu copia e cola. Eu te mostrei aqui no vídeo. Né? Tu já vai começar ganhando dinheiro. Todo mundo indo lá sem que acabar esse vídeo. O povo ganha dinheiro. O povo tá fazendo muito esse desafio no... Ai, Dani, você vai falar. No TikTok. Ai, eu falei do TikTok nesse vídeo. Corta. Vamos fazer aqui mesmo, porque é monetizado. Para! Você acha que eu tô errado? Para de me julgar. Pô, gente. Eu fiz a minha mãe andar 20 quilômetros atrás dessa chibata. Ela tá muito cansada. A perna dela cai. Isso aqui é o pé dela. Então tu fica até o final. Né? Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Me dá uma praça aqui. Tem bastante aqui embaixo para me comprar outra perna para a minha mãe. Ah, não. Percebi dizer, mas eu tava soltando a base. Coloquei essa blusa véia. Vou tirar essa maquiagem que eu passei. Tirando todo... Minha dignidade. Odei. Não sei de qual tinta... Ah, eu tô parecendo... É... Meu tio. Eu tenho essas duas tonalidades aqui. Eu não sei qual que ficaria melhor, não. Vou usar essa daqui. A tinta, ela é muito mole. A outra é mais... Cheiro de cu. Mas eu... Pronto. Hoje que eu vou virar o homem da tinta. Cara, isso daqui vai ficar... Mega-medicinho. Gente, sem meme. Esse potinho não vai dar para a minha testa. Isso é bullying? Isso é minha queimadura. Pelo menos essa cor é uma cor bonita. Eu vou passar no olho. Eu tava pensativo se eu ia passar no olho, que eu tô com um pouco de medo de cair dentro. Vou dizer... Eu... Eu acho que não foi uma boa ideia. Que pesado. Sabe que eu não gosto de homem careca. Não era de passar nessa testa dele banha? Eu não queria melar meu cabelo. Caguei. Mas... Minha testa não tem fim. Gente, eu tô com um pouco de medo. Gostaria do chip da Fim? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Agora vamos para o corretivo. Eu acho que não combina. Vou misturando e ficou verde. Esse é o problema. Mas... Maquiagem do planeta Terra. Esse vídeo vai ficar muito curto. Enrolar um pouquinho para bater uma licença. Pronto. Vamos para o contorno. Ah, vai tomar. Tenho que tentar mais ruim. Então vou usar a bosta. Fica até de dica para você que... Não tem contorno. Acho que essa foi a pior ideia de vídeo que eu tive. Mas não é sempre para a renda certa, né? Às vezes a esquizofrenia não ajuda. Né? Para, menina. É a minha galinha. Eu acho que elas estão com medo. Vem cá. Tem que monetizar meu vídeo. Ah, tu não cagou na minha roupa, não. Vem cá, comer. Alguns momentos depois. Eu estou lendo que elas cagou. Gente, elas não tem pena no pescoço. Para, menina. Minhas galinhas. Ajuda muito a minha autoestima. Vamos para o blush. Lavei a mão, tá, gente? Verde eu tenho esses dois. Esse aqui é um verde, mas neon. Esse aqui é um verde de caganeiro. Eu caguei dessa cor no outro vídeo. Vou usar o meu pincel, tudo. Vou usar o meu pincel. O blush eu passo geralmente nessa região. Então vai ser aqui. Também passo embaixo do nariz. Sobrancelha. Ah, não. Eu achei que ficou muito fraco. Passar esse rímel verde que eu tenho. Mudou carniça nenhuma. Sombra. E o bom é que arde. Mas não tem problema nenhum. É cegar meu... Para de se preocupar. Social, próximo de olho fechado que tá doendo. Cara, tem um beição de periquim. Agora eu vou aparecer com uma maquiagem 100% melhorada e incrível pra vocês. Trolei. A gente tem que fazer uma melhor. São duas e meia da manhã. Espero que vocês vão tomar no... Hoje é só. Eu não gostou. Deixe-me dar uma vacia, tá? Dez horas e meia depois. Então tô aqui tentando tirar. Eu acho que não vai ser muito fácil, não. Tu gostou desse vídeo? Procura um teu momento. Me perdoe pelo vídeo horrível. Não. Eu prometo que o próximo vai ser melhor. Só um limpo em mim sim. Meu nome é cada um de vocês. Tô gritando já são o quarto da manhã. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.